Oi pra você que não me conhece, eu sou Jardinson e sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, muitos de vocês me perguntam, quase diariamente Quanto que custa pra manter um Lancer, certo? Todo dia me perguntar se eu ganho mil reais, eu ganho dois mil reais, eu ganho cinco mil reais Dá pra me manter um Lancer, dá pra me ter um carro desse Nesse vídeo vocês vão descobrir os gastos que eu tive aqui com o carro E se dá pra manter um Lancer aí com o salário que vocês têm, fechou? E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui embaixo Eu tô vendo todo mundo que tá se inscrevendo aqui embaixo Cada um que se inscreve, eu fico muito feliz Então muito obrigado a você que tá se inscrevendo E você que já é inscrito, bora pro vídeo Galera, então bora lá Tenho aqui minha colinha Pra vocês verem mais ou menos quanto eu gastei aqui no Lancer, certo? 2023 apareceu aí na porta No janeiro de 2023, já apareceu aí o que? O IPVA Então todo mundo vai ter que pagar o IPVA aqui em janeiro, certo? O IPVA do Lancer em 2023 Ele custou R$ 1.564,93 Que equivale à tabela FIP de outubro de 2022, certo? Esse Lancer aqui, ele é um HL 2016 Que na média eu não lembro quanto é que tava custando a FIP Mas se não me engano, era próximo de R$ 58.000 Eu moro aqui no estado do Ceará E aqui a líquida do IPVA é de 3% Então com desconto, o IPVA do carro ficou R$ 1.564,93 Pagando à vista, certo? Em janeiro eu costumo também pagar o licençamento Que geralmente eu pago em janeiro independente da placa e do calendário Por quê? Porque quando eu pago o IPVA e pago tudo Eu sempre esqueço de pagar o licençamento Então eu pago logo tudo em janeiro Porque geralmente eu esqueço e não tenho medo de o carro ser guinchado Por esquecimento de pagar o licençamento Então o IPVA ficou R$ 1.564,93 E o licençamento aqui em 2023 ficou R$ 192,23 Aqui no vídeo eu vou estar somando aí os valores Pra vocês verem mais ou menos quanto aí ficou E esse carro, eu tenho, vai fazer pouco menos de um ano Mais ou menos nove meses E aí assim que eu comprei ele Eu fiz a manutenção geral no carro, certo? Então mais ou menos Eu tô gravando esse vídeo em janeiro de 2023 E mais ou menos eu comprei ele em março de 2022 E toda vez que eu compro o carro Eu faço uma revisão geral Só pra vocês terem uma ideia, certo? E da revisão geral Que é a revisão de compra Eu gastei R$ 2.290, certo? Só que esse valor Esse valor não é o valor de todos os anos Por quê? Porque eu troquei muita peça Que eu não sei se um antigo dono trocou Mas eu troquei por questão de segurança, certo? Então esse ano A revisão deve ser um pouco mais barata Do que a do ano passado Porque ano passado eu troquei muita peça Que acaba sendo mais por preventiva mesmo Fechou? Outra vez os valores de manutenção do ano passado Porque esse ano eu ainda não fiz Porque eu rodo ainda muito pouco com ele E ainda não chegou a época de trocar Mas aqui ó, todas as peças que eu troquei Eu vou ler aqui um pouco pra vocês Mas ficou R$ 2.290 Que foi ó, bateria Jogo de pastilhas dianteira e traseira Fito de ar Fito de cabine Óleo de motor Óleo de câmbio Fito de óleo Fluido de hidráulio de direção Limpeza de ar-condicionado E o serviço de manutenção, certo? Ficou no total R$ 2.290 E eu troquei meses por questão de preventiva Mas acredito que esse ano seja bem mais barato E aí vem a questão também do seguro, certo? O seguro dos carros ultimamente A gente tem aumentado muito Independente também de qualquer carro Todos os seguros eles aumentaram em 2023 Mas principalmente Mitsubishi, Toyota Essas marcas que tem as peças de reposição mais caras Geralmente os seguros delas são mais altos, certo? Então eu contei aqui o seguro Eu não moro em uma região nem perigosa Nem muito perigosa Nem uma região tranquila É uma região normal Sim, é uma região normal Então o seguro Pra vocês terem ideia mais ou menos No nome do meu pai Que é aposentado e tudo mais Se o carro tivesse o nome dele, certo? O valor do seguro pra ele no Lancer Ficou R$ 4.100, certo? Eu achei um valor bem salgado Porque ano passado eu paguei aproximadamente R$ 2.800 e esse ano foi pra R$ 4.100 No nome do meu pai, certo? E no meu nome Ficou R$ 6.074, pessoal Foi um aumento mais ou menos de R$ 2.000 Mas é porque eu tenho 24 anos Sou solteiro Então o valor realmente é bem mais caro Mas eu achei esse valor um absurdo O valor do seguro Entendeu? Se eu passar 4 anos, 5 anos Pagando o seguro desse valor Quase chega no valor do carro, certo? Tá muito caro o valor do seguro E realmente estava um absurdo E eu pesquisando na internet Os valores do seguro realmente estão caros Mas R$ 6.000 por um carro Que custa quase R$ 60.000 Eu achei meio caro Mas isso é o seguro Que custou No valor do meu pai, né? E do meu nome Então aí vocês tem mais ou menos Uma ideia de acordo com a sua faixa etária Se você for mais velho que eu Vai ser mais barato E se você For mais novo que eu Vai ser consequentemente mais caro Mas também Depende também da região Fechou? Galera Com custo de manutenção IPVA, licençamento Se a gente for botar em média Chegou a quase R$ 10.000 por ano Isso porque eu não botei pneus Porque pneus é algo que você troca Quando precisa E dentro de combustível Dentro de outras taxas Que acaba sendo mais do uso Eu uso esse carro muito pouco Eu rodo menos de R$ 10.000 por ano Se vocês terem ideia Então eu só rodo com ele final de semana E gastei aproximadamente R$ 10.000 por ano Então se você ganha ele lá Um salário mínimo Dá mais ou menos R$ 1.000 por mês Aproximadamente, né? Se a gente for Assim, mais ou menos ao pé da letra Dá R$ 1.000 por mês Só pra ter esse carro E aí se você ainda tem a parcela pra pagar Eu acho que vai ficar muito pesado Pra você manter esse carro Com o salário mínimo Até R$ 2.000, R$ 3.000 Eu acho bem difícil Porque assim galera Não basta vocês terem um carro, certo? Vocês não podem viver pra ter o carro Então assim Eu acho muito complicado Quando você dá todo o seu salário só pro carro E aí que acaba que você não acaba vivendo Você acaba vivendo pra ter aquele bem Que com o tempo ele vai se acabar, certo? Então Esse vídeo é mais pra vocês terem ideia Mais ou menos quanto é o custo do Lancer E aí vocês veem o quanto é o salário de vocês Se vale a pena ou não Ter ele O custo de manutenção Acredito que baixe, né? Com esse ano E aí vocês tiram a conclusão de vocês Se vale ou não a pena ter um Lancer Esse carro eu nunca tive nenhum problema Nenhum problema na estrada Nada, nada, nada Ah, quebrou alguma coisa Não, nunca tive nenhum problema O único problema que eu tive foi furar pneu Mas furar pneu aí é Independente de manutenção, né? Você passa na pista e acaba furando pneu E não tem o que fazer Mas de problema mesmo Eu nunca tive nenhum problema com ele Graças a Deus Espero não ter problema com ele futuramente Mas fazendo um bom preventivo Vocês me tiram bastante aí Os problemas O Lancer não é um carro Que costuma dar problemas Onde que as versões do Lancer Que ele dava problema Eram as versões anteriores ao 2014 Que ele tinha um câmbio que fervia na verdade E aí se vocês forem adquirir um Lancer Antes de 2014 Vocês tem que ver se o câmbio Ele já tem um kit tropicalização Que é um radiadorzinho um pouco maior Que ele refrigera o fluido do câmbio Aqui do carro, certo? Mas se for depois de 2014 Ele já vem com esse kit Aí você não precisa se preocupar Mas todos os Lancer Antes de 2014 Ele tem esse problema Mas depois de 2014 Ele não teve mais problema E raramente você vai ter Algum problema com esse carro, certo? Galera, esse vídeo não é pra desmotivar vocês É só pra vocês terem uma consciência De quanto vale ter um carro desse, certo? E eu espero que você tenha gostado muito do vídeo Se gostou, considera se inscrever aqui embaixo Eu agradeço todo mundo por estar se inscrevendo Eu estou acompanhando diariamente Todo mundo está se inscrevendo E está fazendo esse canal crescer, fechou? Muito obrigado por estar aqui Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho